Detido na 4ª Esquadra, um membro do Partido Podemos, acusado de rasgar a bandeira da Frelimo antes do comício ou do início da marcha de Venâncio Mundial na cidade de Tete. Há uma evidência de um jovem nosso, que pertenceu à delegação, que rasgou de fato a bandeira do Partido Frelimo. Eu estava aqui a adiantar, no âmbito da busca da harmonia, porque os ilícitos do outro partido são tantos, incluindo até aquela aventura da polícia que estava com uma bandeira do Partido e que nunca foi feito nada. Então eu estava aqui a apelar para não ficar a ideia de que só haja quando se trata de partidos XYZ e, sob o termo de identidade e residência, o jovem poder responder em liberdade. Tal como disse o nosso candidato, por uma questão da harmonia social, há certas coisas que pedimos a vossa tolerância, porque estamos num ambiente em que as pessoas estão eufóricas. E essas questões sempre acontecem, não só do lado da Frelimo, mas também do lado... Exatamente. Então, queremos já pedir, por favor, que deixem em liberdade, porque sabemos que a liberdade é a regra. Desde que tome nota do seu nome, presidência e depois, em sede próprio, ele poderá responder. O trabalho da polícia é esse. Quando há uma situação de ilícito eleitoral ou de perturbação da ordem, a polícia tem que fazer o seu trabalho e, de feito, nós fizemos o nosso trabalho. Vai caber já as outras instâncias, já dormir, já, esse conflito. Exatamente. Porque nós só temos essa missão, que é verificar a situação que aconteceu e, daí, poder encaminhar o processo para outras instâncias. Vai caber já essas instâncias e fazer também o seu papel. Porque, nessa época, cada instância tem o seu papel a fazer. Essas circunstâncias, conforme já mostrei aqui, o vídeo fala por si. Por isso, me escusa a comentar esta situação. Eu, pessoalmente, estive no terreno e vivenciei a situação de perto. Por acaso, os taxistas que estão ali são testemunhas. Eu é que acalmei a eles para que a situação não transistasse numa situação de perturbação da ordem. Eu, pessoalmente, estive no terreno e vivencia no terreno.